Olá, gente! Já fez um ano que a gente saiu de Miami e veio aqui para o estado do Colorado. Já faz um ano que a gente está morando aqui e estou aproveitando esse cenário de neve, de frio. Hoje está fazendo menos 8 graus Celsius para gravar esse vídeo. Eu vou lá dentro para contar para vocês, depois desse um ano morando aqui, cinco coisas que eu sinto falta de Miami e cinco coisas que eu não sinto falta da cidade. E vou contar um pouquinho se eu me arrependi de ter trocado o calor e o sol da Flórida pela neve, pelo frio. Vamos lá? Bom, agora eu vou falar então cinco coisas que eu sinto falta de Miami, cinco coisas que eu não sinto falta. Já fez um ano que a gente saiu de Miami e se mudou aqui para o Colorado. Já respondendo a pergunta, que é o título do vídeo, não me arrependi de ter feito essa mudança, não me arrependi de sair de Miami, porque isso era algo já certo na nossa cabeça, que a gente queria fazer essa mudança, encerrar esse ciclo de Miami. Mas é claro que tudo você coloca ali, né? Você relembra os pontos positivos e os pontos negativos do lugar em que você morar, você compara com o novo lugar. Então, eu vou fazer isso agora, falando cinco coisas que eu sinto falta e cinco coisas que eu não sinto e comparar um pouco com o que a gente está vivendo aqui no Colorado. Primeira coisa que eu sinto falta de Miami. Eu sinto falta de Miami no inverno, no inverno de Miami. O que significa isso, né? Que eu gostava muito do clima e da energia da cidade nessa época do ano, que vai mais ou menos de dezembro até março. Eu acho que o clima ficava menos. Não era aquele calor tão forte que geralmente faz na cidade. E sempre tinha um ventinho, um pôr do sol bonito. Os dias eram muito bonitos e agradáveis. Então, eu sempre penso, lembro dessa época que, apesar de ser inverno, tinha um clima agradável. A gente conseguia ir até a praia nessa época. E a gente gostava de fazer muitas coisas ao ar livre. Eu sempre lembro de Miami nessa época. E principalmente porque agora a gente está no Colorado, que tem um clima rigoroso. Frio intenso, muita neve, como vocês puderam ver. Estamos hoje, por exemplo, em fevereiro, com menos 12 graus Celsius. Então, é bem frio. Quando eu penso no... Eu gosto do frio. Eu gosto do inverno. Meu marido também gosta. Mas quando você tem filhos, tudo fica mais complicado, né? De sair na neve, de fazer coisas ao ar livre. Em Miami, no inverno, a gente fazia muita coisa ao ar livre. Então, quando eu penso no inverno daqui, que é tão rigoroso, e lembro do inverno de Miami, me dá, sim, saudade. Eu lembro dessa época como uma boa lembrança. E se eu fosse até escolher uma época pra visitar Miami, seria nessa época até abril, maio, no máximo, que eu acho que o clima é um pouco mais ameno. Segundo item que eu sinto falta de Miami. O mix de culturas. Como Miami é uma cidade... É um caldeirão cultural mesmo, né? Uma cidade cosmopolita, grande. Então, tem todos os tipos de cultura, de raças. E quando tem um mix de cultura, você tem uma diversidade maior de diversas coisas, né? De eventos, de apresentações culturais, de restaurantes. Eu sinto muita falta de ter possibilidades infinitas de comidas culinárias de outros países. Então, Miami tinha esse acesso mais fácil a outras culturas. E das pessoas também, né? Ser bem mixigenado. Você se sentir até mais em casa, porque você é brasileiro, você veio da América Latina, e Miami é muito latina, então você se sente mais em casa. Não é tão diferente do Brasil você morar em Miami como é morar num lugar bem mais americanizado como o Colorado. Então, eu sinto um pouco de falta de estar nesse meio onde você se sente mais em casa. Aqui eu tô no subúrbio do Colorado, então não tem restaurantes tão diferenciados, de culturas diversas. São redes de fast food americanas mesmo, mais presentes. Eu sinto falta desse mix que tinha em Miami. Terceira coisa que eu sinto falta de Miami é a facilidade de viajar. Miami tem um aeroporto que é um hub pra América Latina, pra outros lugares. Tem porto, e eu morava no centro de Miami, então eu morava perto do porto. Eu morava apenas 15 minutos do aeroporto. Então, essa facilidade de viajar saindo de Miami me dá um pouco de saudade. Principalmente também pra poder ir pro Brasil. Quando a gente ia de Miami pro Brasil, era muito mais fácil, porque é bem mais perto, o tempo de voo é mais curto. Você tem muitas companhias, tem promoções, que você pode aproveitar. Então, era mais fácil ir pro Brasil. A gente tava 15 minutos do aeroporto, então ia pro aeroporto, pegava um voo noturno, chegava no Brasil, já no outro dia de manhã, com criança pequena, é muito mais prático fazer isso. Agora, daqui, a gente não tem voo direto pro Brasil. A gente tem que fazer conexão. É tudo mais complicado. Nessa vez que a gente foi pro Brasil, na última vez, no Natal, a gente quase perdeu o voo de ida. Perdemos o de volta. Foi cancelado. Já busquei dormir em Atlanta. Então, o perrengue é maior mesmo de viajar aqui do Colorado, por estar mais no meio dos Estados Unidos. E Miami também tá mais próximo, né, de outros lugares do Caribe, da costa leste dos Estados Unidos. Então, você tem mais possibilidades de viajar com o melhor custo-benefício, com voos mais baratos. Tem os cruzeiros também que saem de lá. A gente, quando morou lá, fez. Fazia os cruzeiros. Até pelo blog, né? Eu fiz alguns cruzeiros conectados com o blog. Então, essa facilidade de viajar saindo de Miami é algo que eu sinto falta. Número 4. Eu nunca pensei que eu fosse sentir falta disso, mas eu sinto, às vezes, que é o agito da cidade, né? Ser uma cidade alegre, vibrante, cheia de turistas, cheia de pessoas de todos os lugares do mundo. Quando você mora num lugar, com família, você vai cansando um pouco disso, porque parece que você quer viver uma rotina mais normal, né? Não tanto nessa agito de cidade turística. Mas, hoje em dia, é impressionante como, às vezes, eu sinto falta de ter aquela energia. Então, às vezes, eu sinto falta de ter o contato com essa energia vibrante de Miami. São pessoas na rua mesmo, música nos carros e nos barcos. Enfim, quando eu saí de lá, eu já estava meio cansada disso, mas morando fora num lugar tão quieto, tão tranquilo, hoje em dia, às vezes, eu sinto falta desse agito. E o número 5, que é o que eu mais sinto falta de Miami, que são as paisagens da cidade, que é ter acesso àquelas paisagens lindas de Miami. E eu morava em downtown Miami, no centro. Então, eu tenho muita saudade de apenas descer do prédio e caminhar por downtown, caminhar por Brickell e ter aquela paisagem urbana com natureza, né? De prédios, de arranha-céus gigantescos, de modernidade, ali, à beira da água. Isso eu amava. Eu amava sair de dia. Desde que eu tive minha bebê, eu praticamente caminhava todos os dias pelo centro de Miami, pelo parque, pelo Bayfront Park. E eu saía muito à noite também, pra passear, pra caminhar por ali. E eu sempre gostei muito de poder caminhar e ver as paisagens de Miami. Também de dirigir pelas paisagens, de atravessar a MacArthur Causeway, que é a via que liga downtown Miami, a Miami Beach. Sair ali de downtown e pegar a MacArthur Causeway pra ir pra Miami Beach. Gente, assim, meu marido costumava falar, né? Que eu tinha 350 mil vídeos desse caminho, desse trajeto. Porque toda vez eu ficava filmando, tava observando o porto, os navios, os barcos, os carros. Então, eu tenho muita saudade de ver essa paisagem todos os dias, né? De ter acesso ao cenário de Miami. Agora, cinco coisas que eu não sinto falta de Miami morando agora aqui no Colorado há um ano. Verão 1. Calor e umidade em excesso. Eu tava um pouco cansada do calor muito forte de Miami. Como eu falei, né? Eu sinto falta da época do inverno, mas eu não sinto falta do verão de Miami. Era até meio desagradável, desconfortável, né? Fazer os programas ao ar livre, além de junho, julho, agosto, era muito, muito quente. Então, eu não sinto falta desse calor úmido e muito forte de Miami no verão. Número 2. Eu não sinto falta também dos serviços de Miami em geral. O que seriam os serviços de Miami, né? Eu acho que atendimento em Miami eu não tive experiências boas com atendimento em Miami. Com atendimento em hospital, eu tive várias experiências negativas com os atendimentos em Miami. Com os atendimentos hospitalares, de médicos em Miami. Mesmo atendimento na primeira escola da minha filha, né? E nas pré-escolas de lá. Eu não tive boas experiências com escola. Atendimentos do dia a dia também, né? Em lojas, garçons. Não tive algum problema grave com isso, mas eu acho que não era um atendimento tão humanizado como tem aqui agora no Colorado. Porque comparando, eu consigo ver uma diferença gritante. Eu acho que aqui no Colorado as pessoas são muito simpáticas, muito cordiais. Os atendimentos, né? Quando você vai num restaurante, os garçons são muito legais. As pessoas atendem meio que querendo ajudar, como se fossem amigos. E isso fez a diferença. Hoje eu não sinto falta disso em Miami, mas eu gosto bastante daqui. Também tive experiência em hospital aqui. Já fui pro hospital. Eu precisei não ficar internada. E a minha filha também já precisou ir pro hospital numa emergência. E a gente foi muito bem atendido. Personais bem humanizados, bem acolhedores. Vendo a experiência que a gente teve aqui no Colorado, comparando com a de Miami, eu não sinto falta com os serviços de Miami. Terceiro ponto que eu não sinto muito falta de Miami, né? Da ostentação que existe em Miami e ao mesmo tempo das diferenças sociais muito grandes, muito gritantes em Miami. Então tem essa cultura da ostentação forte, né? Que é a ostentação de carros, a ostentação de marcas. Apesar que eu sempre digo, né? Eu queria desmistificar isso, porque Miami é uma cidade muito grande, tem de tudo, todos os estilos. Mas tem sim um pouco da cultura da ostentação. E aqui no Colorado é completamente diferente. É mais o meu estilo. As pessoas são totalmente despojadas. Se vestem de maneira simples. Bem mais humildes, bem mais tranquilas, bem assim do dia a dia, esportivo. Ninguém repara e ninguém olha a marca de ninguém. Realmente não há uma importância, não se dá uma importância pra marca, porque se veste pro carro que se tem. Então, é... Isso eu não sinto falta de Miami. É mais o meu estilo, estar aqui no meio dos Estados Unidos mesmo. Eu me identifico mais com o estilo do Colorado. Número 4. Eu não sinto falta do trânsito de Miami. Embora eu ache que não há um trânsito tão excessivo como os das grandes cidades do Brasil, não tem como comparar um trânsito de São Paulo com o trânsito de Miami, o trânsito do Rio com o trânsito de Miami. Miami é muito mais tranquilo, comparando, né? Mas, comparando Miami com aqui, Miami, o trânsito é muito pesado. Porque tem trânsito nas rodovias, né? Pra você ir de um lado pro outro. Também tem motoristas mais mal educados. Eu já relatei aqui em alguns vídeos de, assim, de estar atravessando com a minha bebê no carrinho, as pessoas quase passando por cima, buzinando, porque abre pro pedestre, abre pro motorista ao mesmo tempo e as pessoas não respeitam, elas querem entrar. Buzina, muita buzina. Aqui eu não lembro de ter ouvido uma buzina desde que eu me mudei pra cá. Aqui no meu bairro, se eu estou chegando com a minha filha, o cara tá lá na outra esquina de carro, ele já vem parando. Ele para, ele espera eu atravessar a rua toda, de calçada a calçada. Ele não vai seguindo com o carro enquanto eu estou atravessando. Ele espera e passa. Então, é gritante, assim, a diferença da educação no trânsito, né? Aqui as pessoas são mais calmas, as pessoas dirigem com mais tranquilidade e famílias com crianças, bebês, são muito, muito respeitados. E o número cinco, que hoje eu vejo uma diferença grande também, que é o custo de vida de Miami. Eu não sinto falta dos custos de Miami, que são extremamente altos, perto de outras cidades suburbanas dos Estados Unidos. Então, aluguel tá muito caro, né? Consumir, de um modo geral, lá é caro. Hoje eu consigo ver, eu consigo ter a percepção do quão caro é, por exemplo, você jantar fora, né? Almoçar num restaurante ou pedir um delivery em Miami, perto daqui, né? Comparando com uma cidade pequena. Então, o custo de vida em Miami realmente é muito alto. É claro, uma das cidades mais desejadas do mundo hoje em dia, então. Tá crescendo muito, se desenvolvendo muito. e é uma cidade que tá ficando com o custo de vida muito alto mesmo. Então, isso daí eu não sinto falta, né? Eu não sinto falta de pagar tão caro nas coisas como a gente pagava em Miami. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa nos comentários se vocês têm algo a acrescentar, alguma pergunta a fazer. E espero que vocês tenham gostado. Eu sempre gosto de colocar nos vídeos pontos pesativos e pontos negativos, porque eu acho que tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Morar numa cidade X vai ter seu ponto forte, ponto fraco. Se mudar pra outra cidade, você vai chegar naquele lugar e vai ter seu ponto forte, ponto fraco. E eu acho que a gente sempre tem que ponderar, colocar na balança os pontos fortes, pontos fracos, positivos, negativos, quando você vai fazer uma mudança desse tamanho. E também ter pé no chão. Saber que não é tudo perfeito, né? Que você não vai ser automaticamente feliz ao fazer uma mudança tão grande na sua vida, que leva um tempo pra adaptação, leva um tempo pra você se situar, pra você se sentir pertencente àquele lugar. Então, tudo tem os dois lados. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo!